Vou chamar a Adriana Bueno para falar que a Justiça acabou suspendendo o aumento do pedágio das praças da BR-153 e 060 também, né Adriana? É isso mesmo, Lucas. A Justiça Federal suspendeu o aumento da tarifa de pedágio nas rodovias federais BR-060, 153 e 262. A Triunfo Concebra, concessionária que administra as rodovias, havia proposto um reajuste, olha só, de mais de 100%. A ação segue tramitando na oitava vara da Justiça Federal em Goiás. Da decisão liminar, ainda cabe recurso. A Agência Nacional de Transportes Terrestres, ANTT, aprovou o aumento no início de 2022, ou seja, no ano passado, mas o Ministério Público Federal entrou com uma ação para suspender. A ação foi assinada pelo juiz Urbano Berconeto em julho de 2022. O reajuste proposto chega a 168% em alguns casos. De acordo com o Ministério Público Federal, a concessionária que administra as rodovias, há mais de nove anos, nunca realizou melhorias relevantes ou melhorou a qualidade dos serviços prestados. Além de suspenderem até 72 horas o reajuste do pedágio, a Justiça também determinou que a concessionária presente em até 120 dias relatórios de prestação dos serviços. Caso não apresente, a Triunfo Concebra terá que pagar por dia uma multa no valor de R$ 10 mil. Nós somos atrás da concessionária, é claro, e eles enviaram uma nota para a gente dizendo que até o presente momento eles não têm conhecimento da decisão citada. Após regular recebimento, a Triunfo Concebra adotará as medidas judiciais cabíveis para o processo. Essa aí fica fácil, né, Lucas? Não fazer melhoria nenhuma, nenhuma para o motorista que trafega ali e paga caro no pedágio e querer aumentar 100%. Aí é fácil demais, né? Eu volto com você aí no estúdio. Sorte que o motorista tem a justiça. Obrigado pelas informações.